Agora mais uma decisão pra você Espantou de qualquer maneira o perigo do defensor Mandou a bola pra fora Lateral a favor Esse canteio Tá na sobra ali o Caio Dantas Vem levantamento pra área Quem é que sobe tem rebote GOOOOOOOL Recebeu na esquerda o Riquelme Dominou, clareou Fez o toque pro meio Amorim Toque na pequena área Recebeu, fez o giro Encarna a marcação Pode bater pro gol GOOOOOOOL Aço do Fortaleza Ali o Moisés, marcação da ofensiva Pode arriscar a batida de longe A bola fez uma curva Passa direito Tem rebote, cruzamento direito Nas mãos do goleirão O Eric que foi lá pra fazer a defesa Toque pro meio Vai arriscar a batida pro gol Tem rebote Insiste o Fortaleza Bateu pro gol Furou, tem rebote de novo Bateu Defendeu o Eric Insiste o Fortaleza Foi pro fundo De novo Bateu Defendeu o Eric Insiste o Fortaleza Foi pro fundo Vem cruzamento Agora a estrela da marcação Eric de novo Espantou o perigo Defensou o Charleston Bola pra longe Bola pra longe Leão vai chegando Clariou Arriscou de longe A bola Passa a esquerda do Eric Foi pra fora Pela linha de Voltou Pode arriscar o chute Gustavo Recebeu Dominou Foi pro fundo Cruzamento feito Olha a batida Pro gol Pra fora Daqui Por falta de Já cobrado Caiu Dantas Foi pro fundo Riquelme Veio levantamento Na boca do gol Matou no peito Colocou na grama Insistiu Dominou Clareou Pode bater Pelo gol Agora sim Clareou Encheu Pé Gol Tentativa de recuperação Que a Santa Cruz Teve Aquele finalzinho Do segundo tempo Não tá acontecendo Agora nesse segundo tempo O Fortaleza domina a partida Insiste Vem instagrando agora o Caio E cara a marcação Toque no meio Foi pro fundo Cruzamento Na boca do gol Gol Do floca Vem levantamento Pra área A bola passa Por todo mundo Com muito perigo Do Fortaleza Entrada Do camisa 20 Breno Alan Camisa 21 E Arley Camisa 22 Brian E o camisa 25 O Brian Escou de longe A bola passa Ali à esquerda Do Eric Quase Quase Um golaço Da equipe Do Fortaleza Viu Quase Vou autorizar A cobrança Bateu pro gol Foi lá o Eric Pra fazer a defesa Tá vazio Pode arriscar A batida pro gol Dominou Clareou Espantou O perigo da defesa O Leão Insiste Vai pra cima Brian Tá sozinho Pedindo bola Na linha Gustavo Preferiu o passe Na esquerda Fortaleza Vem chegando Foi levantamento Na boca do gol Toque de cabeça Qual a Gool Camisa 25 Que estreou Você falou A ideia estreia dele Acaba marcando O quinto gol Da equipe de Fortaleza. Gol do Fortaleza! Será? Vem chegando agora o tricolor. Tentou o passe para o meio. Encarou a marcação, dominou, arriscou a batida de fora, Erick! Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com.br fcfutebol e instagram.com.br fcoficial. Inscreva-se! Curta a nossa página facebook.com.br fcfutebol.